Legislativo Estadual falando um pouco desse desafio, desse trabalho, então também quero cumprimentar e agradecer. Pessoal, eu quero dar alguns avisos rápido aqui e sempre reforçar a questão, quando vocês chegarem e saírem, vocês não saiam sem bater o crachá, vamos dizer, dar aquele bip, passar pelo leitor, porque no nosso sistema não tem como mexer. Ah, esqueci, infelizmente pode dar problema e o mínimo para receber o certificado é 75% e nós sabemos que tem câmaras que só justificam a vinda para cá através do certificado. Algumas, se não atingir 75%, ganha apenas uma declaração, algumas câmaras aceitam, mas a maioria não aceitam. Então, pode trazer problema até depois para a devolução das diárias, enfim, aqui todos sabem. Então, alguns chegaram somente no dia de hoje, em função do tempo, da distância e também porque sabemos que teve acidente na estrada, que complicou bastante. Um caminhão tombou, fechou a via 282 e aí atrasou bastante. Parece que foi três horas de via fechada. Então, a necessidade de permanecer hoje, quinta e sexta-feira para receber o certificado vai precisar. Então, eu quero reforçar isso para vocês. Lembrando que nós temos dois ambientes, em função até do decreto do governo do Estado, em que espaços como este, que é como um teatro, muito parecido com o cinema, limita a questão de liberação, porque precisa ter esse distanciamento, tem cadeiras juntas. E aí tem o espaço lá fora. Nós até, num primeiro momento, nos preocupamos muito, porque o pessoal vai querer ou não vai querer, mas muitos estão optando por ficar na área externa também, até por ser um espaço aberto em alguns locais e não precisar fazer o uso de máscara. Aqui dentro é obrigatório. Então, fiquem bem à vontade, está tendo uma transmissão simultânea em todas as palestras, na parte inferior. Então, vocês podem ficar bem à vontade, até porque nós temos mais de 100 pessoas acima da capacidade que nos é permitida aqui dentro desse local. Então, são dois avisos que eu quero passar para vocês, importantes. Qualquer coisa, a nossa equipe está à disposição. Espero que todos tenham sido bem recepcionados, bem atendidos. e aproveitem a cada momento. Troca de experiência, momentos que trazem aprendizado, conhecimento, formação para todos nós e nós precisamos nos atualizar. Então, quero agradecer a presença de todos e, já dando continuidade, chamar o presidente da Assembleia, o deputado Mauro de Nadal, que se faça presente. E aqui eu quero só fazer menção e destacar a parceria que nós temos com a Assembleia Legislativa e com o deputado presidente desta casa. Então, vocês sabem que eu não sou de falar da questão pessoal, política. Nunca falei meu partido, inclusive, no evento. A maioria aqui nem sabe. Mas eu preciso aqui destacar o quanto o deputado Mauro tem sido parceiro, sempre nos atendendo, sempre nos dando uma resposta, sempre buscando resolver coisas para que o evento aconteça. Então, obrigado, deputado. Em nome da Uvesc, nós queremos agradecer a sua pessoa, que sempre, de forma humilde, também recepciona a todos. O gabinete sempre lotado e sempre parceiro da Uvesc. Então, obrigado mesmo, quero agradecer pela forma que você tem conduzido e a Assembleia Legislativa, sabemos que encerra-se um ciclo, a princípio, dentro da presidência, nos próximos dias, 31 de janeiro, mas, como presidente, parabenizar também pelo trabalho que tem feito nesta casa. E podemos dizer que não me recordo, claro, eu estou muito pouco tempo, são cinco anos só com o vereador, mas um presidente que é tão próximo dos vereadores. Então, nós agradecemos pela sua condução desta casa, dos trabalhos e também dessa parceria que temos hoje. Então, agradeço muito. Nos colocamos à disposição. E eu quero chamar aqui o Remy, que vai acompanhar, ficar à mesa, fazer a condução desses trabalhos, depois, fazer o encerramento da palestra, que se faça presente. E vou passar a palavra para a Vossa Excelência e agradecer por ter aceito o convite de palestrar e trazer um pouco dessa experiência dentro do Legislativo do nosso Estado de Santa Catarina. Vamos receber o presidente da Assembleia Legislativa, que é uma das maiores autoridades do nosso Estado, com uma salva de palmas. Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimentar de uma forma toda especial o nosso presidente da Uvesc, o Anderson. Em nome da Disney e do Anderson, me permitam fazer os cumprimentos a todos que estão no comando da nossa diretoria da Uvesc, ao mesmo tempo também parabenizá-los pelo trabalho, por esse novo formato que a Uvesc está adotando no relacionamento, não só o Uvesc com vereadores, mas também o relacionamento Uvesc com os poderes, quer seja aqui com o Legislativo, na Casa dos Catarinenses, quer seja com o governo do Estado de Santa Catarina. Ontem, o governador esteve aqui com vocês, prestigiando o importante evento de abertura, mas vejo também o presidente da Uvesc, numa conversa muito estreita também com o governador, esteve acompanhando um ato no qual eu estava presente em Quilombo, ainda na semana passada, também como um prestígio ao governador, e o governador não tinha um outro gesto, a não ser ontem também estar aqui, retribuindo a gentileza, até porque, dentro de um processo de construção, a harmonia entre os poderes é algo importante e fortalecedor para o desenvolvimento e a geração de oportunidades. Então, hoje nós estamos, basicamente, fazendo a condução dos trabalhos desta forma, aqui no Legislativo, o governo do Estado de Santa Catarina também tem esse mesmo entendimento, e que bom que a gente consegue fazer com que esta energia também se transfira aos nossos municípios, às nossas câmaras municipais. Cumprimentar o Popular Choque é forte, porque você falar o nome ninguém conhece, acho que já contei uma vez a história para vocês aqui, do choque, ação novatos. Então, na minha primeira eleição, eu me elegi deputado estadual em 2011, e em 2012 tinha eleição para prefeito e vereadores, e aí o pessoal lá de Pinhalzinho mandaram uma lista dos vereadores para me engravar. o celular não era dos melhores daquele tempinho lá, hoje, Deus do Livre, um celular desse faz uma fotografia, um vídeo espetacular, então nós gravamos somente áudio. Não, lá foi vídeo também, foi vídeo aquela vez, foi vídeo. E aí apareceu os nomes lá dos vereadores, e eu gravei para os vereadores, de repente chegou lá, choque forte, está de sacanagem, não vou gravar esse negócio aqui. E não gravei, e aí passou uns 10 dias, me ligam, o abençoado, diz ele, está me discriminando, só o meu tu não mandou? Mas quem que tu é? Não, eu sou o Remy, mas não tinha Remy lá na lista. Não, mas tinha choque forte, é assim que eles me conhecem. Eu achei que era uma piada, choque forte, é uma piada, né? E o rapaz, não é, que se elegeu lá, e agora está lá ainda, como vereador. Parabéns, parabéns. Eu não sou acostumado com isso, viu? Eu não sou acostumado com palestra, tá? Vou cumprimentar o meu colega, amigo, deputado Ricardo Alba. Levanta um pouquinho, Ricardo, para o pessoal te conhecer. Foi o deputado mais votado na última eleição aqui no Parlamento de Santa Catarina. E é nosso colega de mesa, diretora. Eu não sou de tamanha importância, Remy, mas você fique bem à vontade aqui. Quando eles têm convidado para vir aqui, para ladear comigo a mesa, eu me lembrei que uma vez me convidaram para vir aqui para estar fazendo companhia para o Pedro Simão. E aquilo, para mim, foi um negócio que encheu o peito, sabe? Porque dos poucos políticos, não estou falando de partido político, não me interpretem assim, mas dos poucos políticos que a gente consegue ver numa idade tão avançada e ainda atuante, porque a maioria exerce a sua atividade e depois acaba meio que ficando de lado. E o Pedro Simão, ele, embora não tenha mandato hoje como senador, mas ele continua rodando o país, palestrando de forma gratuita, porque ele fez um pacto que tem lá na Igreja Católica, não é um pacto, é de pobreza, como é que você chama isso? Votos de pobreza. Então, ele roda o país e a única coisa que ele pede para o pessoal é a passagem, a alimentação e a estada no hotel. Então, para mim, foi um momento de muito orgulho estar aqui sentado com ele à mesa, ouvi-lo naquele dia. Não sei se era num evento de prefeitos ou de vereadores, eu acho que até era de vereadores, faz um tempinho, já acho que foi de vereadores. Mas, enfim, gente, eu quero que vocês me perdoem por alguma gafe que eu cometer ao longo da minha fala, até porque eu não sou bom de palestra, não é meu forte esse negócio aqui. Mas eu não tinha como recusar um pedido tão especial feito pela nossa diretoria da Uvesc, para que eu estivesse aqui conversando um pouquinho com vocês, sobre alguns temas importantes do nosso dia a dia, quer seja lá na Averiança ou aqui no Parlamento de Santa Catarina, a relação das atividades de vocês com as nossas aqui, o que é que nós podemos evoluir de futuro, um pouquinho da história também desse momento todo que a gente vive, e o que nós estamos pensando para amanhã, depois, para daqui a 10 anos, 15 anos, nas esferas municipais, estaduais. Governo federal, eu vou me limitar, até porque é uma alçada um pouco mais distante, então vamos falar daquilo que a gente vive, que é o nosso dia a dia, que é a nossa relação muito próxima com todos vocês. Vou ter que aprender até lidar com esse negocinho aqui. Não sei nem onde é que aperta aqui, mas vamos tentar. O vermelho acho que desliga, não é? Vamos ver. Bom, os temas que me passaram são esses. Vou começar com o principal aqui, que se refere a todos nós, que é o lema da minha caminhada. Quem me conhece, quem já me acompanhou por muitas andanças da política, dos momentos eleitorais, e sabe que defendo isso no nosso dia a dia, é o trabalho e presença. Presente no contato com a base nos municípios, e na esfera política e no tráfico de reivindicações comunitárias. Por que eu adotei este tema como uma meta de trabalho? Porque não tem como desenvolver atividade, quer seja do vereador ou do deputado estadual, sem nós termos essa sintonia com a base. E a presença é que nos aproxima, é que nos faz sentir o que realmente as nossas regiões e os nossos municípios precisam. E assim também é com o vereador, assim é com a vereadora, também lá no município. Nós temos alguns casos, e são raríssimas exceções, que é do parlamentar de gabinete, cada um dentro do seu perfil. Mas eu sou um deputado de base, um deputado de cidade pequena. A minha região, a maioria aqui é basicamente da 116 para lá, mas nós temos vários municípios também aqui para o litoral, para o norte, também vejo algumas pessoas, do sul do estado, da região lagiana. Mas a nossa região é composta basicamente por pequenos municípios, e a minha base de trabalho são pequenos municípios. São pequenos municípios. Então, lá o povo ainda valoriza por demais a presença do parlamentar, a presença do vereador na comunidade e a presença do deputado na comunidade. Porque nós representamos o povo, e o povo gosta de ver o povo, que o representa. Claro, a pandemia nos obrigou, nesses últimos tempos, a repensarmos os nossos modos de trabalho, o nosso jeito, a convivência. E, lentamente, nós estamos retomando esse momento que, para nós, políticos, é o momento mais importante das nossas vidas, que é estarmos lá, cumprimentando, abraçando, ouvindo, conversando, olho no olho, que ainda existe muito disso no desenvolvimento das nossas atividades. De que forma que o deputado, de que forma que o vereador vai entender o que realmente precisa lá numa comunidade do interior, lá no bairro do município, no centro da cidade? Através do contato e da conversa. Não tem outro jeito. Embora nós já estejamos com muito do nosso dia a dia vingulado a este aparelho. Você sabe o que esse aparelho tem transformado em nossas vidas e o quanto esse aparelho tem sido importante para o desempenho da nossa atividade. Hoje pela manhã, eram 5 e 10 da manhã, eu estava respondendo mensagens do WhatsApp. Eu terminei de responder as mensagens, eram 10 para 7 da manhã. Aí vocês vão me perguntar, sim, mas isso não cansa? Olha, eu vou dizer a vocês que me frustra. Por que me frustra? Porque eu gostaria de responder no mesmo ato de receber a mensagem, mas não consigo. Então me alegra por quê? Porque as pessoas estão me acessando. As pessoas estão conversando comigo, quer seja pelo WhatsApp, uns para xingar, que na vida de vocês não deve ser diferente também, porque vem as pedradas. Uma vez a pedrada era lá pessoalmente, onde nós estávamos. Hoje as pedradas vêm pelo WhatsApp. Mas é importante. Por quê? Porque as pessoas estão acessando, as pessoas estão conversando, quer seja por meio digital ou pessoalmente, mas o meio digital tem ocupado esse espaço importante de nossas vidas. Eu me lembro quando eu passei lá pela prefeitura, lá na minha cidade não tinha torre de celular, e o que a gente lutou para levar uma torre de celular não foi fácil. E o mandato iniciou em 2001, lá por 2003, 2004, nós conseguimos levar a primeira torre. E aí compramos um pacote de celular, para cada secretário um pacote de celular. a cada secretário um celularzinho. Aí chegou um secretário de infraestrutura, que segunda-feira pela manhã, às sete horas, a gente fazia a reunião para programar a semana. E quem foi prefeito aí sabe, aqui nós temos o prefeito Maravilha também, o Orly, que foi lá prefeito. Deve ter mais prefeitos aqui no meio? Não. Tem mais ex-prefeitos aqui? Não? Acho que é só o Orly. Eu dei isso, só nós dois dei isso aqui hoje. E aí chegou o secretário de infraestrutura, diz ele assim, eu não aguento mais, pode ficar com esse aparelho aqui, fica contigo, eu não aguento mais, porque é quatro e meia da manhã, já estão me ligando, já estão pedindo serviço. Eu olhei para ele, eu disse, olha, que bom que estão te ligando, porque se não te ligasse, você iria ser demitido, porque é sinal que você não está tendo importância lá naquele setor, que não precisa mais de você. Então, não tem mais como a gente se livrar do celular. Ele faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa atividade. Então, esse celular também tem permitido esse contato, que nada mais é do que uma presença virtual. Durante essa pandemia, quantas foram as reuniões que nós realizamos ao longo desse tempo através do sistema virtual? Inúmeras. E isso chegou para nós, para o dia a dia. Então, esta já é uma ferramenta da atividade do deputado e uma ferramenta da atividade do vereador também. Não tem como nós nos desvincilharmos desta atividade. E, às vezes, até a nossa agenda fica um pouco complicada. A gente chama ali, agora tem também ali pelo WhatsApp, já tinha antes também. Você reúne lá em um grupo, você consegue trazer para um bate-papo, uma conversa, até seis pessoas ou mais, até mais de seis pessoas, e uma conversa rápida, você resolve o assunto que, às vezes, você precisaria de um deslocamento e muito mais tempo. Então, por isso que o lema tem sido esse, presença. E, através da presença, a gente consegue desenvolver o trabalho. Como disse, desses contatos, é que a gente faz os encaminhamentos. Hoje nós temos boas ferramentas aqui no Legislativo, uma delas já é conhecida de todos vocês, que são as emendas impositivas, que, graças à simpatia do nosso governador Carlos Moisés, todas elas estão sendo pagas. Ele assumiu este compromisso com o Parlamento e está cumprindo este compromisso. Então, todos os deputados aqui na casa, indiferentemente de partido político, têm a sua cota de emendas, que não é muito, mas são oito milhões. Eu me arrebento tudo para atender a minha base. Imagina, com oito milhões, atender 70 municípios. Então, é um alabarismo que a gente tem que construir, mas é importante porque, às vezes, por menor que seja o valor, ele vai lá e atende um desejo da comunidade, que é, na verdade, um desejo do vereador. Então, isso é muito importante, esses meios de trabalho. Então, como disse, a presença é que vai nos ajudar a fazer o desenvolvimento do nosso trabalho. Prefeito e vereadores, a expectativa na administração municipal de Cunhaporã, a experiência, melhor dizendo, na administração municipal, a afinidade fundamental com a Câmara Municipal para compor maioria e manter relacionamento respeitoso com a oposição. Este é o grande desafio do político. Este é o grande desafio. No primeiro mandato que eu estive como prefeito, eu tive bastante dificuldade, porque eu cheguei lá na prefeitura, muito novo, cheguei com 27 anos, como prefeito municipal, e me faltava um pouquinho daquela experiência no convívio, porque eu não tinha sido vereador. Eu só vinha entender a missão de um vereador quando eu coloquei meu nome à disposição para concorrer a deputada estadual. Aí eu vi o quanto é difícil a disputa do vereador, e aí nós começamos a entender um pouco mais e mais profundamente o que é a missão de legislar. Não só legislar, mas todas as atividades inerentes ao parlamentar, que seja municipal ou estadual. Mas, como cheguei lá na prefeitura muito novo, me faltava essa experiência. E, quando você chega, você chega com aquela vontade de resolver tudo do dia para a noite. Quem é de primeiro mandato, vereador? Jesus, tem bastante? Nossa, a grande maioria? Olha, uma renovação grande, não é? Importante isso. Então, quando a gente chega, a gente acha que vai resolver tudo logo, não é? Resolver tudo. E assim também é com o vereador, não é só com o prefeito. Eu estou falando da minha experiência de prefeito. Mas a gente chega lá com aquela vontade de falar, vamos resolver tudo aquilo que a gente prometeu na campanha. E aí vem o choque de realidade. Aí vem a morosidade da máquina pública. Aí vem o desejo e as dificuldades da lei para você poder executar. E como é que você vai fazer este contato e explicar para a sociedade que isso é difícil, que isso não acontece assim do dia para a noite? Porque lá na campanha a gente também falava diferente. Então, esses são os grandes desafios. E como é que a gente vai estabelecer esta comunicação? Como é que a gente vai selar esta harmonia? Então, no primeiro mandato foi um pouco complexo, porque nos dois mandatos eu tive quatro vereadores só na Câmara. Então, tinha que ter uma conversa muito próxima com os vereadores para poder fazer valer os projetos importantes. E aí nós entendemos que precisava abrir um canal de conversa. O deputado Maurício Scudillac, já foi várias vezes deputado, foi presidente da Câmara, já vi a fotografia dele estampada lá em São Miguel do Oeste, lá na Câmara Municipal. Até estranhei esses dias que eu fui lá na Câmara Nova, tinham retirado os quadros. Eu disse, ué, o que deu aí? Eu acho que eles foram dar uma ajeitadinha melhor na foto, não é, Maurício? Para parecer mais novo, alguma coisa assim, não é? É o desafio nosso agora, não é? Para parecer mais novo, não é? Mas o celular ajuda também nisso aí, não é? O Maurício é lá da região também, do extremo oeste. Eu estava falando, Maurício, da dificuldade de nós conseguirmos fazer essa interlocução executiva com a Legislativa, na minha experiência como prefeito, lá no município de Cunhaporã. Então, nós tivemos que abrir essa necessidade do bom diálogo. E o diálogo foi importante, não é? O diálogo foi importante porque nós acabamos entendendo o que realmente o cidadão espera de nós todos. E eu tenho usado na minha fala com muita frequência. E isso é importante que nós tenhamos em mente. Nós precisamos defender as bandeiras políticas nossas? Precisamos. Mas nós precisamos também separar, neste mundo em que vivemos, a atividade do dia a dia da bandeira política. E isso é desafiador. Por que separar isso? Porque o cidadão, quando ele vai para a urna, ele vai para a urna na esperança de que, no dia seguinte à eleição, os eleitos, indiferentemente do partido que eles estejam, se abracem, ajudem o município, ajudem as pessoas, ajudem o Estado, ajudem a nação. O cidadão não quer mais a briga no dia seguinte da eleição. A briga tem que terminar no dia do voto. Essa é a expectativa do nosso eleitor. E nós temos que se convencer de uma coisa. Pesquisas recentes aqui em Santa Catarina têm dado conta de que 83% do cidadão, mas 84%, não tem partido político, não tem filiação e não tem simpatia com o partido político. O que pensa esse cidadão? Ele vota em qualquer um de nós, indiferente do partido que estejamos. Então, por isso que nós precisamos oferecer a ele trabalho, oferecer a ele resultado, eficiência na nossa atividade. Então, essa é a esperança e a expectativa dele. E aí é que vem o grande desafio de quem está no Executivo e de quem está no Legislativo. Harmonizar os dois poderes, quer seja lá no município ou aqui no Estado. E aqui no Estado, como disse a vocês, neste ano nós conseguimos mudar toda esta filosofia e o relacionamento desta casa com o Executivo, desta casa com o Legislativo, com o Judiciário, o Judiciário com o Executivo e o Legislativo é um relacionamento muito bom e harmonioso. E o resultado disso são as entregas, é o povo se sintonizando com o político novamente. Então, isso nós tivemos que fazer adequação lá no município, conseguir minha reeleição, mas era tudo muito novo, muito difícil de se implementar. Por quê? Nos municípios de vocês não é diferente. Nós temos as pessoas novas que estão chegando, mas nós temos também o tradicional. E a política tradicional, aquela mais antiga, ela era muito vivida no embate entre os partidos. E na minha cidade não era diferente. Até hoje nós temos algumas pessoas que a gente precisa respeitar o posicionamento deles, mas nós precisamos encontrar o equilíbrio dentro deste relacionamento para nós conseguirmos fazer com que as coisas realmente aconteçam onde nós estamos exercendo a nossa atividade. quer seja lá ou aqui. Então, é muito importante que a gente mantenha diálogo, conversa, oportunizem tanto a oposição quanto a situação, porque é desta forma que a gente vai construindo um bom relacionamento. O princípio democrático exige isso de todos nós. O deputado nada mais é do que o vereador estadualizado, é aquilo que eu falei para vocês antes. O vereador tem toda a sua esfera de trabalho lá no município. O vereador é que tem o contato direto com a população de imediato. Na sequência, o deputado faz o contato com o vereador, que automaticamente faz a interligação com este cidadão. A eleição de vocês, como disse antes, eu só comecei a entender uma eleição para vereador, quando fui candidato a deputado estadual, o que é que muda de vocês para nós aqui em um pleito eleitoral? Só a dimensão territorial. O restante é tudo igual. Vocês lá para se elegerem, ou vocês têm uma sintonia no bairro, ou na cidade, ou no interior do município. Mas fica restrito ao perímetro do município. Nós temos esse mesmo contato, só que em uma esfera entre vários municípios. Então, a relação, o contato, a busca do voto, é algo idêntico à de vocês. Por isso que há uma relação muito forte, e sempre tenho dito por todos os lugares onde passo. Não tem como o deputado exercer uma atividade na sua plenitude sem ter uma sintonia com o vereador. Ela é muito mais forte com o vereador do que com o prefeito e o vice. Porque o vereador é o para-choque principal. Nós aqui recebemos a informação e vamos ao governo do estado quando é um pedido necessário para o município. E lá no município o vereador faz o quê? Ele recebe a informação e vai ao prefeito. Então, a relação é a mesma. Só nós, em um território um pouquinho maior. E as demandas da base, aquilo que eu falei a todos vocês. As demandas de vocês são as nossas demandas. É claro que nós não temos a competência para ir lá ou legislarmos aqui sobre assuntos atinentes à esfera dos municípios, como vocês lá no município não podem legislar sobre matéria a nível do estado de Santa Catarina. Com as nossas limitações, mas existe essa sintonia muito forte. Olha, o fato da presidência, que eu digo a todos vocês, que é algo que eu esperava por demais. Eu me dediquei a isso. A estar como presidente nesse momento. Os deputados que me acompanham há tempo, o Maurício está aqui, o Alba chegou há pouco tempo, mas nos dois primeiros mandatos que eu estive aqui como deputado estadual, a minha dedicação foi parlamento. Eu recebi várias vezes convite do governo do estado à época. nós éramos vice-governador de Santa Catarina, Eduardo Pio Moreira, e várias vezes eu recebi convite para ocupar secretarias de estado. Mas eu tinha um propósito, era chegar à presidência da Assembleia. E como é que eu vou construir essa caminhada se eu estou fora da casa? Então, há de ter uma dedicação, aprender o sistema, entender não somente aquilo que é o plenário, que é muito bonito de ver, que são as discussões, o encaminhamento, as votações, mas aprender e entender o trâmite da casa. A relação entre os parlamentares. Aqui um pouquinho mais diferente do que lá na esfera do município. Alguns municípios grandes, não. Lá já tem uma estrutura própria. Não sei se lá em Blumenau é assim, cada vereador tem um gabinete com assessores, com tudo, mas os municípios maiorzinhos têm essa estrutura. Então, aqui dá para se dizer que cada deputado é um CNPJ. Então, esse CNPJ vai trabalhar para quê? Primeiramente, para proteger o seu patrimônio, que é o patrimônio eleitoral, que é o patrimônio dos encaminhamentos junto ao governo, até mesmo em políticas de leis e de projetos. Então, nós, como presidente, nós temos toda essa missão de fazer esta articulação entre todos e fazer com que a casa obtenha destaque dentro do trabalho desenvolvido ao longo do período. E, graças a este bom entendimento, a esta boa conversa, nós conseguimos na eleição unanimidade na votação, de indicação da nossa mesa diretora como presidente da Assembleia. E isso nos deu também a liberdade de conduzir com todos eles os trabalhos aqui da casa, humanizando a atividade parlamentar, tanto é que nós trouxemos algumas inovações aqui para o perímetro interno da Assembleia que externiza através do trabalho. Nós temos aqui, agora, reestruturando a sala do vereador, nós colocamos a sala do prefeito também aqui dentro, nós criamos ao longo deste ano a ouvidoria da mulher, porque nos faltavam dados e informações para trabalharmos políticas que defendessem, que articulassem, que programassem algo interessante e próprio para as mulheres em Santa Catarina. E aí envolvemos vários setores, Tribunal de Justiça, Universidade Federal, Ministério Público, Tribunal de Contas, Governo do Estado, frente a um projeto que será um ganho para toda a sociedade de Santa Catarina. Trouxemos para cá também a Procuradoria da Mulher, aqui na casa. A Defensoria Pública hoje está aqui dentro. Mas por que a Defensoria Pública? E aqui eu quero fazer um parênteses. do como é importante a gente prestar atenção no que a gente faz no dia a dia enquanto parlamentar. O quanto é importante. Porque demandas aparecem das mais variadas. E por incrível que pareça, nós estamos em 2021, mas ainda existe na cultura o jeitinho. E o jeitinho, meus amigos e minhas amigas, o jeitinho é uma arma que depõe contra nós todos. Porque neste jeitinho é que a gente acaba tropeçando e escorregando. Então, aqui para dentro da Assembleia, a gente trouxe a Defensoria porque a gente recebe muita demanda. Olha, nós estamos lá com uma cirurgia e a gente não consegue fazer essa cirurgia. Como é que a gente vai resolver este problema? Não existe mais jeitinho. Fila SUS, ela é única. Mas existem os casos mais crônicos, mais complicados, que a gente busca a solução disso através do quê? Através do encaminhamento via judicial. E aí a Defensoria Pública é importante. Então, quando o deputado tem alguma demanda dessas crônicas difíceis de se resolver lá no município, a gente demanda a Defensoria Pública que está aqui e eles tomam aí as providências cabíveis. Então, o que eu quis fazer esse parênteses para vocês para que a gente tome cuidado, às vezes, em alguns encaminhamentos, porque até mesmo numa mensagem de celular, numa ligação mal interpretada, a gente acaba complicando o nosso mandato. Então, falar a vocês de que, para mim, está sendo prazeroso ser presidente desta casa, justamente porque, há pouco falei para vocês desta relação que nós conseguimos implementar ao longo deste ano de um bom relacionamento com poderes. Superamos, como vocês puderam ver, todas as turbulências que nós tivemos ao longo deste ano e nós tivemos um pedido de impeachment ao longo deste período que a casa teve que se manifestar e foi chamada para que a gente pudesse dar uma resposta à sociedade e acredito que a resposta é dentro daquilo que foi o acompanhamento feito também pela Polícia Federal, pelo Ministério Público de Santa Catarina e pelas investigações da casa foi a resposta mais acertada. A valorização da representatividade e o relacionamento institucional com os outros poderes, também já falei há pouco, nós vivemos um trabalho de muita harmonia e de bons resultados para a nossa sociedade, mas é um ano também muito desafiador, porque todos os olhos acabam se voltando já para a eleição do ano que vem. Esses acessos facilitados a todas as informações, como disse há pouco para vocês, através do celular, do convívio que a gente tem, acabam antecipando o momento eleitoral. Lá atrás, no passado, era muito difícil no ano antes da eleição nós estarmos com as eleições afloradas. É muito difícil, isso ficava mais lá para o período da eleição, mas agora a gente percebe que tudo isso antecipa. E aqui dentro da casa da Assembleia Legislativa, isso tem mais intensidade. Por quê? Porque aqui a gente acaba sendo um reflexo de Brasília, um reflexo dos municípios, mas também precisamos fazer os encaminhamentos de cada um aqui dentro, desses deputados, e também os seus partidos para com o governo. Então é um ano de bastante discussão, onde as políticas também começam a migrar para a discussão de cunha eleitoral e política. Mas nós estamos conduzindo, graças a esse bom entendimento com todos os deputados e deputadas da casa, estamos conduzindo um ano de muito sucesso aqui dentro. 2021, um ano diferente, a superação da crise política após impeachment, como disse a vocês, nós tivemos também essa pandemia com medidas sanitárias, recuperação da economia, graças a Deus Santa Catarina, frente a tudo isso, manteve o nosso status de Estado em desenvolvimento, tanto é que hoje a gente percebe de que todas as políticas que nós adotamos desde 2019 estão dando resultados positivos para Santa Catarina, o ajuste fiscal, onde esta Assembleia Legislativa foi chamada para dar uma resposta à sociedade, corrigindo algumas distorções que aconteciam. Hoje dá para se dizer assim que basicamente os setores que competem entre si contribuem com o ICMS da mesma forma. No passado nós tínhamos diferenças entre alguns setores, e essa diferença impactava na competitividade no momento da venda do produto. Então, hoje nós conseguimos fazer este equilíbrio, equilibrar o mercado catarinense com os mercados dos Estados vizinhos, como nós tivemos na suinocultura, tivemos na erva mate, estamos ainda enfrentando um problema que nós temos que solucionar, a questão do trigo, que nós não conseguimos fazer a separação ideal dessa tributação para dar competitividade, principalmente aqueles privados, não os cooperados, mas os privados que produzem e que fazem a comercialização interestadual. Mas foi um período em que Santa Catarina, embora com todos esses problemas, teve que também fazer os seus ajustes e manter a nossa economia em pleno desenvolvimento. Tivemos aí um grande projeto aqui na casa, importantíssimo também, que foi a previdência do servidor público catarinense. Existe algum município ainda que tenha previdência própria de servidores? Tem, são poucos, mas tem, previdência própria. Nós lá, na minha cidade, nós extinguimos, já tinha no início, lá em 2002, nós já extinguimos, porque era uma conta que a gente não conseguia fechar. E aqui em Santa Catarina não está diferente. Aqui a conta não fechava. e vou dizer a todos vocês com toda a segurança, todos os cálculos que fizemos, vamos retirar ideologias políticas e partidárias de lado e vamos para o racional. Todos os cálculos que fizemos, no máximo em 15 anos, o aposentado catarinense teria o salário, estou falando de servidor público estadual, teria o seu salário reduzido na hora do pagamento porque não ia ter dinheiro para pagar todo mundo. Tanto é que hoje é dolorido. Eu sei, muitos aposentados reclamam, estamos pagando 14%. Mas é o único jeito. Eu, particularmente, sou um defensor de regime único nacional. Mas, infelizmente, nós temos os dois, no meu ponto de vista. Tem o regime da Previdência Nacional e nós temos o regime nosso, do estatutário, que é a Previdência dos órgãos públicos. Eu entendo que teríamos que ter um só, porque o Brasil é um dos poucos países que separa o público do privado na hora de contribuir, na hora das aposentadorias. Quem sabe com isso nós iríamos acabar com alguns privilégios que nós temos, principalmente, é quando se trata de Brasília. Neste processo da Previdência, nós, aqui da Assembleia, sofremos um desgaste violento, porque alguns espertos que não sabem ler na íntegra e ler as coisas pela metade, acabam formando opinião na mídia estadual e vendendo para a sociedade aquilo que não é. Tinha um projeto que permitia com que os deputados pudessem migrar para a Previdência, mas migrar como um contribuinte e se aposentar com o teto, que é os quatro mil e pouco, quase cinco mil reais. Mas vender a sociedade que nós estávamos criando um privilégio para os deputados em Santa Catarina. Em nenhum momento na lei existia essa previsão e era opcional. Eu, particularmente, não iria migrar para lá porque eu pago uma privada. Eu não iria fazer aquele ali. Mas para o caixa da Previdência do Estado seria importante porque essa contribuição dos deputados engrossaria o caixa e facilitaria o pagamento das pessoas que forem se aposentar no futuro. Mas houve uma interpretação equivocada e quando eu estive em um período como governador eu já fiz a correção disso e mandei o projeto para cá retirando aqueles artigos ali de dentro para evitar a polêmica até porque nós precisamos do plano de migração porque senão as pessoas não vão lá para a Previdência do Estado de Santa Catarina para o IPREV e o IPREV não vai se manter financeiramente e nós amanhã depois nós vamos estar tudo quebrado de novo. Então tem que ter esse plano nós vamos votar isso provavelmente no dia 21 com esse novo projeto para cá retirei aquele artigo e cada deputado vai lá no privado que é a mesma coisa do que contribui aqui no privado ele vai receber a mesma coisa não vai mudar nada para nós. Mas gerou um desgaste muito grande esse negócio da Previdência mas importantíssimo agora pelo menos nós temos aí uma possibilidade de dar uma garantia para as pessoas que se aposentarem que vai ter condições do Estado bancar essa aposentadoria no futuro. A importância das emendas parlamentares para os municípios revisão do Código Ambiental de Santa Catarina mas essas emendas porque que eu destaquei aqui para falar para vocês das emendas a importância a emenda nada mais é do que a democratização do imposto do cidadão todos nós somos contribuintes Santa Catarina uns mais outros menos mas todos nós contribuímos e como é que a gente consegue levar um pouquinho desta parcela do imposto existem as ações de governo que são desenvolvidas pelo governo por suas secretarias nas mais diversas áreas e esferas mas quem tem a sensibilidade de atender questões pontuais no município é o vereador é o prefeito e o deputado através da emenda então essa emenda deu a nós esse fôlego de poder resolver questões pontuais que cada município tem como disse tinha que ser muito mais tinha que ser quem sabe o dobro desse valor para poder atender melhor e fazer uma política de distribuição maior mas está dando certo nós estamos conseguindo resolver uns municípios ganham este ano outros ganham o ano que vem e assim vai indo não é esta a ferramenta principal do parlamentar mas é uma forma de redistribuirmos os recursos que é fruto do imposto de cada um dos catarinenses eu particularmente vejo que esta ferramenta ela aproxima o recurso público do cidadão mas nós enquanto parlamentares não devemos só botar o nosso esforço em cima da emenda nós temos que nos concentrar em cima daquilo que é basicamente a essência do parlamento que é legislar e fiscalizar isso é um complemento um complemento muito bom muito importante para principalmente os municípios de interior nós vamos agora votar ainda neste ano ontem nós tivemos a última avaliação aqui na casa da reformulação do código ambiental de santa catarina eu fui o revisor lá em 2013 quando eu estive como presidente da comissão de constituição justiça eu fiz um processo de revisão porque assim previu o código de determinados anos tinha que fazer uma revisão e agora é chegado o momento de fazer essa revisão de novo muitas coisas estão sendo adaptadas nós aqui trabalhamos num propósito de facilitar a vida do cidadão essa tem sido uma bandeira adotada aqui no parlamento catarinense o que é que o cidadão precisa novamente de nós em que ponto ele precisa novamente de nós que nós sejamos um facilitador do desenvolvimento o ente público quando foi pensado na sua essência e na sua origem foi para levar oportunidades ao cidadão facilidades ao cidadão e ao longo deste período o que é que a gente viu sendo construído nesse país inteiro burocracia entrave dificuldade se parte sempre do princípio de que precisamos legislar para que o pior não aconteça e se legis em cima de exceções e as exceções você sabe que muitas vezes ela não é democrática ela nos traz mais obrigação e mais dificuldades então o código ambiental agora na sua revisão vai trazer muitas inovações muitas facilitações principalmente na busca dessas licenças para entrar em atividade em determinados setores quer seja da agricultura do comércio da indústria que ainda a gente tem dificuldade e dificuldade muito grande um grande avanço nós tivemos lá na região já do extremo oeste quando criamos através da associação dos municípios um ente capaz de fazer análise e algumas autorizações nós estamos agora ampliando a possibilidade também de outras áreas serem direcionadas para esses setores e com isso nós ganharmos mais tempo e fazer com que o recurso também pago lá pelas taxas fique circulando mais na região ou seja diretamente nos nossos municípios mas este código tem sido trabalhado numa parceria de vários deputados quem está comandando a revisão é o deputado Valdir Cobalchini mas conta com a participação de vários deputados da casa mas foi ampliado para a discussão em vários setores da sociedade de Santa Catarina vários setores produtivos esfera de governo ministério público todos participaram dessa discussão para que nós tenhamos uma legislação que seja aplicável a interinidade como governador de estado eu confesso a vocês que isso aqui nunca me passou pela cabeça de ser governador de estado embora por pouco tempo mas a gente aproveitou bastante aquele tempo lá aproveitamos cada minuto lá como governador de estado me senti de volta parecia que eu estava dentro da prefeitura só que numa esfera bem maior com muito mais representação mas foi um grande gesto praticado pelo governador Carlos Moisés um grande gesto praticado pela vice-governadora Daniela esse gesto não foi para mim para o Mauro de Nadal esse gesto foi ao parlamento de Santa Catarina foi ao parlamento porque oportunizar o parlamento a ocupar quer seja 10, 15, 20 dias de governo é um grande gesto uma grande sinalização e o parlamento tem sido grande parceiro do governo aqui a gente fez discussões discordamos de matérias inclusive muitas matérias que o governo queria nós não votamos porque nós entendíamos que não seria importante nesse momento para Santa Catarina e para os catarinenses mantivemos a nossa autonomia mas também fomos grandes parceiros em políticas importantes de desenvolvimento como é o caso de projetos que estão hoje agilizando o repasse de recursos para os nossos municípios o famoso intitulado PIX que hoje elimina elimina 12 tramitações internas de governo reduz a duas e o dinheiro chega mais rápido no município e o município pode executar mais eu sou por essência municipalista não sei se é porque eu vim lá do município pequenininho de interior e por ter sido prefeito lá do município mas eu entendo que quanto mais nós colocarmos o recurso na prefeitura o investimento acontece de forma mais rápida o investimento acontece de forma mais econômica e acima de tudo com mais qualidade o estado não pode ser pai e mãe de tudo tem que se usar desta outra esfera que são os nossos municípios tem que usar dele muito se fez nesse país no objetivo de centralizar nas esferas de governo as atividades e aqui cabe uma crítica muito forte ao sistema caixa econômica eu não consigo admitir que nós estamos em 2021 o município precisando de um recurso o vereador vai a Brasília bate na porta do seu deputado bate na porta do senador vai até mesmo nos ministérios e este recurso para chegar lá no município muitas vezes leva um ano um ano e meio e pior além de toda esta morosidade dessa triangulação governo federal caixa e município ainda tem que deixar de 3 a 9% do valor que ele conseguiu em Brasília como taxa de operação da caixa econômica porque não colocar o dinheiro direto no município qual é a preocupação que tem de passar o dinheiro direto no município tem os vereadores que fiscalizam por que tem que ir para a caixa econômica para a caixa econômica instituir mais 100 funcionários para ficar cuidando daquilo que é uma atividade do município para dizer isso está certo está errado está certo está errado eles têm competência são entes autônomos o município tem competência para isso não há necessidade de nós dispormos para manter funcionários da caixa econômica de 3 a 9% do valor que poderia ser aplicado numa política municipal isso precisa mudar esse sistema então Santa Catarina onde a gente consegue fazer com que as coisas cheguem mais facilitadamente na mão dos nossos municípios a gente tem feito a gente está fazendo então dizer a vocês de que a importância da vivência como parlamentar e o conhecimento da vida da comunidade não só me ajudou nesses poucos dias mas aqui na casa tem me ajudado por demais e essa experiência que eu tive como governador de Estado foi uma experiência muito rica a qual eu divido com todos os meus colegas deputados aqui da casa como disse foi um reconhecimento a este parlamento a função do vereador agora fica difícil eu ficar falando aqui da atividade da função do vereador mas eu só elenquei alguns itens aqui para que a gente possa refletir um pouquinho sobre eles vereadores elaboram leis municipais e fiscalizam a atuação do executivo mesma atividade que nós estamos fazendo aqui na Assembleia Legislativa propõem, discutem aprovam as regras de competência do município nós aqui ocupamos essa mesma atividade de vocês e a gente traz aqui para dentro do Estado de Santa Catarina com essa mesma função verificam se os recursos municipais estão sendo aplicados devidamente e acompanham o orçamento é a mesma atividade nossa aqui do parlamento para com as atividades do governo do Estado de Santa Catarina prioridades legislativas pautas relacionadas a impostos educação saúde assistência social agricultura transporte saneamento sempre em nível municipal e no Estado não é diferente as nossas pautas são as mesmas as mesmas de vocês como disse antes a todos o deputado nada mais é do que um vereador estadualizado as nossas atividades elas se confundem a única coisa que elas se restringem é cada um no seu território mas nós estamos aqui desenvolvendo a mesma atividade que vocês desenvolvem lá lei orçamentária a tributação do cidadão e as transferências constitucionais essa é a parte mais complicada porque ultimamente a gente tem em virtude dos acessos facilitados aos meios de comunicações escutado bastante crítica quanto a questão tributária vocês já estão um pouquinho mais limitados na competência de tributar no município é o alvará taxa de licença aí tem as taxas sanitárias municipais o IPTU que são os impostos o ISS que vocês conseguem trabalhar lá nos municípios mas tudo muito complexo qualquer momento que você vai mexer em alguma tabela quer seja de IPTU ou até mesmo de ISS isso vira uma guerra vocês imaginem então a nível de Santa Catarina quando se começa a circular pelas redes sociais de que precisa baixar o valor do combustível precisa baixar impostos e aí a gente vai lá e cobra do governo aí vem a tabela que Santa Catarina é um dos estados que menos cobra ICMS sobre o combustível como é que você faz essa interlocução como é que a gente explica isso para a sociedade nós vamos ter grandes desafios agora tem uma decisão nacional em telecomunicações e na questão da energia elétrica que vai impactar diretamente todos os estados da federação onde diz que não se pode tributar além de 17% então aqui só em Santa Catarina vai ter um impacto de mais de um bilhão de reais ano que em consequência também vai lá para os municípios porque deixa de arrecadar aqui deixa de arrecadar no município então nós vamos ter que fazer adequação desse processo mas eles estão negociando lá em Brasília para que fique lá para 2023 e no ano que vem a gente fica só fazendo as normas gerais de transição de como é que nós vamos fazer esta redução sem impactar na vida do cidadão porque o que se arrecada aqui é aquilo que se investe no cidadão lá em nossos municípios e nas políticas de estado atuação na câmara e a base é basicamente a fala que fiz no início com vocês que é ouvir o cidadão e dar andamento às suas reivindicações acompanhar o eleitor e participar da vida da comunidade não tem como ser diferente principalmente municípios pequenos eu vejo aqui a grande maioria vem de municípios pequenos nós ainda não vamos conseguir fazer política somente pelo celular lá no município pequeno vai ter que ter o convívio vai ter que ter a conversa municípios maiores já mudam um pouco a filosofia mas basicamente o nosso sistema ainda é o sistema do olho no olho e do aperto de mão então isso é muito necessário que aconteça um pouquinho da história da atividade do vereador que gostaria de partilhar com vocês verear verificar vigiar a denominação daquilo que foi a origem da nossa atividade lá nas câmaras municipais vereador Edil conselheiro municipal na Inglaterra ele tem esta denominação conselheiro comunitário conselheiro local vereador é a designação tradicional nos países de língua portuguesa como é o caso aqui do Brasil então já veio de Portugal com essa denominação foi implementada dentro da política do nosso Brasil membro de um órgão colegial representativo do município com funções executivas ou legislativas conforme o país tem um país que há uma uma mistura da atividade hoje aqui nós temos ela muito definida quer seja na Constituição Federal na nossa lei orgânica dos municípios na Constituição do Estado a atividade do legislador muito definida mas tem países que elas se misturam e aqui no começo também da nossa da nossa história nós tivemos esta esta dificuldade os vereadores agrupam-se normalmente em uma Câmara Municipal cada vereador é representante de uma parcela da população mas seu trabalho deve ser dirigido para toda a comunidade do município isso aqui são regras gerais que vocês conhecem melhor do que eu é um exemplo do México o México a metrópole com 10 milhões de habitantes o cargo é honorário e sem remuneração são centenas de comitês de bairros cada um organizado com nove representantes esse é o sistema mexicano em cidades norte-americanas como no caso de Los Angeles a remuneração ela é compatível com a exigência de dedicação exclusiva à função ou seja vai ser vereador vai receber por ser vereador mas vai ser só vereador tem que esquecer da sua atividade de origem e se dedicar exclusivamente à atividade da vereança o vereador e as câmaras no Brasil as câmaras foram criadas no Império com funções executivas legislativas e judiciais como eu estava dizendo para vocês aqui também se confundia a função do vereador as câmaras só foram fechadas em duas oportunidades e as duas foi no tempo ainda de Getúlio Vargas foram os dois períodos que foram fechadas as câmaras elas passaram a ser remuneradas aqui no Brasil desde 1960 antes era todo o serviço era feito também de forma voluntária gratuita ou seja então nós tivemos esse problema porque ali no tempo da ditadura era um sistema totalmente diferente e aí tudo era por nomeação basicamente critérios de organização tamanho da representatividade das câmaras foi estabelecido pela Constituição de 1988 o valor total pago aos vereadores não pode ser maior que 5% da receita dos municípios vocês sabem é o dia a dia de vocês o valor é determinado pelas câmaras municipais em cada mandato para a gestão seguinte aqui vem um dado importante que eu acredito que vocês já tenham mas como fazia parte do script aqui da minha fala o salário do vereador varia entre 5.064 e 18.991 dependendo do município e aí nós temos município até 10 mil habitantes é 20% do valor do deputado estadual eu acho que o burburinho agora foi não mas lá no município nós ganhamos menos de 5 é isso é até 5 então pode ser de mil a 5 não necessariamente mas o limite o limite pode chegar até 5 mil reais para municípios com menos de 10 mil habitantes limitado 20% ou seja do salário do deputado deputado estadual e assim vai subindo 50, 100, 300, 500 e mais de 500 mil habitantes então esse é um limitador da legislação federal que já traz isso em seu texto eu particularmente acho que é muito difícil um vereador exercer atividade recebendo por menor que seja o município menos do que aquele valor ali de 5 mil porque a gente sabe o que é atividade aquele que se dedica é claro para muitos pode ser que seja até valor demais mas para aquele que se dedica para aquele que participa da vida da sociedade participa da vida da comunidade é necessário é necessário porque ainda quer que iramos ou não existe aquela política da ajuda e aí ajuda vai para onde? para dentro do bolso do vereador e da vereadora é o patrocínio para o final de semana para um evento eu me lembro lá o tempo que eu estava na prefeitura as pessoas pediam até patrocínio para botar um cartucho na rádio alguém lembra desse tempo do cartucho? é da tua época? aí viu para botar aquelas vinhetas na rádio tinha que ter o patrocínio do vereador aí vinha a listinha dos vereadores que contribuíam e aí eles chegavam ó os vereadores aqui já participaram tu não vai ajudar? aí vai dizer que não? Deus o livre né? mas enfim a gente sabe que esse dinheiro basicamente não fica para o vereador esse dinheiro ele é ele é investido na comunidade de uma forma ou outra esse dinheiro vai lá para a comunidade na participação do dia a dia na atividade né? em algum auxílio legal que o vereador é chamado para para contribuir as pautas da atualidade basicamente estão todas enumeradas aqui que são as pautas que vocês estão vivendo lá nos seus municípios né? que são pautas importantes cada município com as suas necessidades nós temos alguns temas que são temas assim muito pontuais na vida de hoje e muito cobrado principalmente por os que mais usam o aparelho celular que é a nossa juventude a nossa juventude está chegando com uma filosofia totalmente diferente né? os mais da minha idade não precisa não ter cabelo tá? porque eu já perdi cabelo lá com os meus 19 anos tá? não é por causa do cabelo mas aqueles que estão mais na minha faixa de idade vão lembrar do que eu estou falando hoje né? quando a gente era criança era muito comum lá na cidade pequena né? o menino está com um bodoque pendurado no peito né? caçar passarinho era muito comum esta geração que está chegando já não admite mais isso ela quer a preservação da fauna e da flora e ela quer que isso faça parte da política nos nossos municípios então às vezes um ato por mais simplório que seja lá no município tem um impacto muito grande na vida desta juventude que está lá com uma filosofia totalmente diferente daquela que nós fomos criados e para nós isso era muito comum naquele tempo era muito comum isso né? as coisas foram mudando com o tempo né? a bolinha de gude a bolita você foi hoje o joguinho está aqui dentro do celular e vai lá dar uma olhada lá um ano não aprendeu nem bem caminhar já está ali com os dedos no celular né? então esses dedos no celular já estão sendo preparados lá de pequenininho a exigir as coisas de quem está no mundo político e meio ambiente é palavra de ordem então tudo aquilo que nós conseguirmos construir para preservar o meio ambiente esta geração agradece e nós todos com o tempo nós vamos agradecer e nesta mesma linha vem grandes desafios saneamento básico é o maior deles nós temos uma dificuldade ainda muito grande mas não esse saneamento burocratizado moroso e difícil de executar nós temos tantas políticas mais facilitadas e aí novamente vem mais uma crítica o governo federal quando faz esses repasses e a maior fatia para investimento em saneamento vem das esferas do governo federal ele tem que dar a liberdade para que o município escolha aquilo que é melhor para o município gente nós temos tanto elefante branco em municípios em Santa Catarina de saneamento básico que a gente não consegue botar para funcionar porque foi criado um negócio que não condiz com a necessidade do município e se botar para funcionar o povo não vai ter dinheiro para pagar porque essa conta é lá para o povo então repassa o recurso para o município deixa o município analisar deixa o município discutir com a câmara municipal a câmara discutir com a sociedade que modelo de saneamento nós queremos para resolver o nosso problema e às vezes com muito menos da metade dos valores que eles estão disponibilizando nós resolvemos definitivamente o problema então o saneamento básico é algo que nós precisamos fazer um grande enfrentamento e vejo também como um grande desafio para nós todos para vocês que estão hoje no dia a dia como vereadores e vereadoras e para nós deputados um grande desafio é uma nova carta constitucional nós estamos com uma carta de 1988 a nossa Constituição Federal precisa melhorias precisa ser adequada ao mundo que nós estamos vivendo hoje e fazer uma correlação desta carta com aquilo que é a esperança do povo principalmente no tocante as políticas públicas e as políticas de resultado que elas sejam mais rápidas eficientes e que se respeite definitivamente cada ente federado dentro das suas esferas sem atravessadores e com resultados positivos para a sociedade acho que já cansei vocês já falei demais gostaria que perguntassem gostaria de responder se souber se não souber responda amanhã ou depois mas fico à disposição de vocês por mais algum tempo o tempo que vocês acharem necessário muito obrigado pela atenção pelo carinho de vocês muito obrigado ao VESC por esse convite maravilhoso me sinto muito orgulhoso honrado de estar aqui com vocês fazendo esta fala espero que eu tenha representado aos temas que me sugeriram mas enfim o principal era contar um pouquinho da experiência nossa dentro do convívio e da atividade que você desenvolve lá para que nós possamos trocar essas informações e elas possam ser úteis tanto para vocês quanto para nós então obrigado presidente Anderson obrigado Reni que foi o nosso intermediador aqui dos trabalhos muito obrigado por esse momento tão importante tão maravilhoso de estar aqui com vocês ao tempo que me alegra por demais também ver lá na porta a nossa vice-governadora Daniela que está aqui presente também posso tomar essa liberdade de convidá-la para entrar aqui nossa vice-governadora Daniela bom dia como disse a vocês todos antes eu estive oito dias como governador graças ao gesto também da nossa vice-governadora que esteve numa missão internacional acompanhando nosso presidente graças ao gesto do governador do estado então a eles dois a minha gratidão por aquele momento tão importante de minha vida e vida aqui do parlamento obrigado Vesco obrigado por esse momento estou à disposição de vocês se quiserem fazer algum questionamento bom pessoal bom dia a todos a todas que estão aqui no ordem da casa eu quero comunicar ao pessoal de Tunápolis um representante de Tunápolis um representante saudades palmitos e pomerim descanso e águas frias para se dirigir lá embaixo para tirar as carteirinhas de vereador que teve problemas anteriormente e para retirar lá certo quero aqui em especial agradecer ao deputado Mauro de Nadal o Mauro além de ser um grande deputado ele é um bom deputado quase dois metros dizia e tive prazer com ele sempre poder ajudar e apoiar ele por três mandatos e quando o Mauro falou que em 2012 quando ele fez a minha fala eu quero dizer para vocês que a minha política começou em 2009 já né desde lá a gente sempre está no meio da vida pública aqui eu quero registrar em especial também os meus colegas vereadores de Pinhãozinho eu quero que se levante ali nossos colegas que sempre me acompanham nós estamos com dez dez parlamentares aqui a nossa assessora Vânia sempre acompanhando né nós temos uma assessora para os homens vereadores lá né então é diferente às vezes em outros municípios tem um ou dois assessores para cada vereador né nós se viramos com uma só tem alguém de aniversário hoje aqui alguém tem eu quero parabenizar a Luana vamos cantar os parabéns para ela que está de aniversário hoje né o show dela foi longo ontem de noite então ela está meio cansada fez show ontem e também quero aqui dizer que não está aqui o Claudio o alemãozinho que não está aqui por motivo ele perdeu o dente ontem de noite tá quando eu fui ver ele estava desmontando a cama estava procurando o dente dele ele vai ver se ele pega um xiclé agora para tampar deputado mas assim sim de fato deputado parabenizo pelo seu trabalho como presidente da Leste que a gente sabe a importância que tem o nosso oeste hoje tendo uma representatividade forte algo que muito tempo nunca se via na nossa na nossa nosso oeste e a força que vocês tiveram junto agora com o governador um trabalho que devia ser feito através federal vocês abraçaram essa causa para poder minimizar as estradas as péssimas estradas que nós temos lá então muito obrigado a todos eu quero agradecer o Anderson também para dar essa oportunidade e a Dinéia né Dinéia está com pressa como o choque já te agradeceu a gente agradece do fundo do coração a parceria a gente sabe o quanto você vem sendo parceiro da Uvesc nesse um ano de trajetória ou menos de um ano que a gente se elegeu tanto eu quanto o Anderson e toda a diretoria então a gente agradece agora a gente vai ter um bate-papo e o bate-papo é com as mulheres mas os homens tem que ficar presentes para saber um pouquinho o que nós mulheres temos a dizer também então é uma grande satisfação Ashley Obrigada Obrigada Pessoal Então Era exatamente isso que eu ia pedir uma salva de palmas para o deputado mas se vocês já fizeram obrigado por terem ficado na palestra e agora como presidente do fórum eu peço encarecidamente que os homens fiquem ouçam essas mulheres que vão estar aqui hoje falando um pouquinho da sua trajetória e o que muitas vezes nós mulheres passamos nós mulheres participamos de tudo e ouvimos os homens atentamente então eu espero que os homens também correspondam a essa parceria que a gente tem eu vou iniciar convidando a nossa vice-governadora Daniela para que suba para a gente começar a dar início porque a vice-governadora as deputadas tem compromisso e então vamos dar um bate-papo mais rápido gente para mim e para toda o VESC é um prazer ter a vice-governadora ela refez toda a agenda para estar presente todos os eventos que a Uvesc faz ela sempre está presente ela sempre ajusta então para nós é uma grande satisfação tê-la aqui no nosso evento mais uma vez deputada federal Giovanna de Sá essa mulher incrível incrível em todos os sentidos uma mulher guerreira uma mulher de Deus uma mulher linda por dentro e por fora e que tem muito a compartilhar com nós o que ela passa lá em Brasília gente a gente tem a deputada Marlene ela vai se atrasar um pouquinho porque eles também tem compromisso reuniões ali mas assim que ela chegar ela vem compor a mesa e gostaria de convidar a gente tem o executivo estadual o federal o legislativo federal e então eu vou convidar a a ex-prefeita Cice lá de São Cristóvão que hoje é coordenadora da FECAM que pra mim é com grande orgulho que eu falo que ela é a minha referência ela é a minha referência política porque dentro e a gente é a partidário aqui mas cada um tem o seu partido e dentro do meu partido muito jovem eu ouvia falar tem a prefeita lá de São Cristóvão e eu pensava poxa uma mulher prefeita e eu me espelhei muito na Cice pra entrar pra vida política então a Cice é uma das minhas referências irmãs e aí a Cice